A coleção do Sandro é uma volta ao passado. Pessoal que viveu a década de 80 vai curtir. Quem aí se lembra dessa bike de cross? Essa é quase 100% original, com peças importadas do Japão. Outras bikes também compõem a coleção e com certeza fizeram parte da infância de muita gente. Uma bicicleta dessa, como as peças são todas dos anos 80 e todas originais, grande maioria, algumas são reedição, mas eu tento sempre manter o padrão original. Fica em torno de, fica até mais de 3 mil reais. Quando a gente era criança, era um sonho ter uma bicicleta? Sim, sim. Essa bicicleta era o ícone. Eu tenho umas mais inferiores aqui, porém essa era o sonho. Porque ela tem as peças de alumínio, peças importadas do Japão, aquelas são todas brasileiras, aquelas outras ali, entendeu? Com roda de nylon, entendeu? Mas são todas bacanas. Das bikes para os brinquedos, o dragão, esse carrinho com um monte de rodinha, a pilha, deixava a molecada enlouquecida de vontade de ter um. E o ferrorama? Esse ainda com todos os detalhes e encaixes perfeitos. A moçada da nossa época, sim, porque não? Afinal, eu com meus 43 anos bem vividos, participei de tudo isso aí e curti demais. Passatempo da época era o fliperama e é claro que joguei uma partida. Eu tô com um brinquedo aqui na minha mão, que é o tablet da época, o celular da época, entendeu? Que a gente ficaria horas brincando com ele, que é o Aqua Play. Você tem que pegar e acertar a bolinha ali no cestinho aqui, ó. Tem vários modelos, entendeu? Mas a gente passava horas e horas brincando com esse daqui. E se deixar, eu não faço nem reportagem, brincando com esse negócio aqui, ó. É o tataravô do tablet. A maioria dos brinquedos exige esforço físico ou algum raciocínio apurado. Alguns artigos não são brinquedos, mas remetem ao passado, como essa galinhazinha, que vinha na promoção de uma fábrica de temperos. E essa lata de cerveja, que é de 1993, dá uma olhada nos preços. Estava na promoção de 44 mil por 42 mil cruzeiros. Eu tenho aqui em minhas mãos um quixute. Isso daqui na década de 80 era algo que a molecada pirava. Eu até estava conversando com o Giba, estava conversando com ele, que assim, uns amarravam na perna, né, trançado na perna como um soldado romano. Eu gostava de brincar, de arrumar dessa maneira. Agora tinha outros que pegavam o cadarço e amarravam aqui por baixo, ó, passavam aqui embaixo. Independente da maneira como ia se amarrar o quixute, uma coisa todo mundo fazia. Colocava o quixute, dava uma corrida e dava... Aquele cavalinho de pau pra gravar a marca, aquela freadinha no chão. Aquela freada no chão, pra ver se brecava, né? As professoras de educação física falavam, nossa, mas você está manchando toda a quadra, pintura nova, não é, Fernando? Exatamente. Então punha, quixute, corria, dava aquela brecada tradicional. Isso era de praxe, né? Tinha que fazer. Tinha que fazer. Senão não era o quixute, a estreia do quixute. Estreia do quixute. Com certeza o pessoal de casa se identificou com os objetos mostrados. Época diferente em que brincar era do lado de fora da casa e não na frente de um computador.